A velhinha chegou do Paraguai Agora deixa eu falar um negócio pra senhora Você tava aqui Acabando com o capa louca, xingando o capa louca Aqui todo dia porque ele ganhou meu dinheiro Agora você não xinga o capa louca Mais nunca em sua vida Porque agora eu faço parte Da Betisport, meu amor O capa louca, Deus botou o capa louca De minha vida Pra surgir só brilho E luz do nosso bom Deus Então, peça perdão a Deus por ter xingado o capa louca Vai É, capa louca, me perdoa aí Manda mil pra mim, não dá só pra ele não, capa louca Manda mil aqui Bom dia, bom dia Brasil Cuida Hoje faz oito dias Que eu caí, machuquei o joelho E sem caminhar Mas Hoje vou ter que enfrentar a dor do joelho E caminhar Nem que seja trinta minutos Porque senão Eu não vou conseguir Perder os seis quilos que eu ganhei Eu não posso sair do meu foco Saí da dieta Me desfoquei em uma semana Mas Isso vai me dar mais força Pra mostrar que a gente pode falhar Pode recair Mas também a gente pode Voltar de novo pro foco E vencer de novo E é isso que eu tô fazendo aqui agora E que essa semana Seja abençoada por Deus Na minha vida e na sua vida E aperta E aí E aí E aí E aí E aí E aí